Música Baburra, tia Ei DJ, tira esse beat aí de Mano, isso aí bagulho é pra ficar suave Tio, bagulho é sangue Quero ver o sangue agora O sangue O sangue O É assim ó É assim ó Só tem duas opções Da que você vai escolher Ou vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Da que você vai optar Ou vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Boa tarde o batalha da leste Vamos assim, vamos assim 3, 2, 1 Então demorou BPO Vamos começar a brincar porque sua perna treme Eu já percebi que esse aqui é o BPO Porque não consegue rimar no BPM Na verdade ele não é o BPO Porque seu nome já tá no B.O. Mas é fácil uma métrica louca Que é muito difícil de se acompanhar É que na verdade tá bem pior E se daqui você não tá melhor Tira o B é só o B.O. Porque o pé é do pau que você vai tomar Então já vá com a fusão Vai pra sua casa vacila Porque você sabe consegue Olha como que na rima Cê sabe que toda a nossa mão já tá bem entregue Eu não te dou munição Mas eu já fico em choque, fusão Te tomando as balas doitão Porque pega sapo não tem feito leão Bora, bora Satisfação tá aí, pô BH na casa Ribeirão das Neves NG é nóis Aê Vamos, vamos Isso é o Leão Filitra SP e BH Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É Conexão pesada É BH e SP Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Realmente você falou que tirou o pé E falou que ia tomar um gol Vai pra mim só que sale pra mim Odeimos, não faz nada genial Sabe por quê? BPO é o MC Mas você é fraco e ideologia O meu pé ele não é de pau O meu pé ele é de poesia Essa é a diferença amigo O que eu falo é claro que eu te assino Realmente o B.O. O que eu faço eu assumo Isso eu assino Você fala até de pôr arma Entendeu? Então seja mais homem MC de verdade não quer o iPhone Eu transformei em microfone Você quer falar Jô então com bala Meu amigo que cê massa Mas o que cê fala Me mega que já me me falha nessas palavras Você capeta do Paris Até parece mas não tem mais astúcia A sua cara tá lenta Você parece o MVP Com a sua faceta de uma tartaruga Tá porra Aê Barulho quem gostou das imãs do Deimos Barulho quem gostou das imãs do BPO 1 a 0 certo e quem terminou E quem é que vai Então vai, então vai, então vai Então vai, então vai Então vai, então vai Zona Leste tá ligado que o bagulho vai pegar Vai matar ou vai morrer É aqui na ZL que isso vai acontecer Vai morrer ou vai matar Porque cê vai inventar que o BPO Ele quer ser supremo Mas hoje cê vai soltar um CD-sono, não Na verdade, você vai se encontrar com Demos Sim, isso sim que é criatividade Pra mim o ZL é um cara, não é atividade Mas enfrentou BPO o que é criatividade É um emprego de verdade com criatividade Entendeu? Essa é a diferença Você vai fazer, mas te bato com eles mesmo que não pensam Falou de BPO, falou de BPM Mas hoje você vai correr pra ganhar essa igual time É roubado, entendeu? Você não tem seu legado Positizado, mas é um cara mais formado No final, você vai pra casa do caralho Vai tomar uma facada sem ser seu Bolsonaro Eu parei sorrindo e bater sem problema Mas é por isso, meu mano, que cê se fodeu Nós dois temos muita coisa em comum Temos um baixo, somos grande Correio e ele é preto que nem eu Então, isso tá suave Já começa a ver no que cê vai bater a nave É, você tem a criatividade, rotatividade Mas correta a nossa mente, pois radioatividade Então para, meu mano, não compara Quando eu vou tentar aqui, você percebe que ela é mais rara Cê falou que MC, até bota o microfone Mas cê tem que entender uma coisa Tem que ter um talento Porque o microfone, ele só faz ouvir sua voz Mas não adianta nada sem ter um conhecimento Não adianta nada sem ter um conhecimento É zona leste que acontece, é coisa interessante, grande o que vocês querem ver Demorou, é dois versos, e é por isso que agora eu já me expresso Vem de PH, pelo rapper que eu mato morro, mas lá na tua cidade vão ouvir voz de socorro Calma aqui moleque, por isso que pra mim você vai falar sobre nós Realmente a voz de socorro, quando pensar em S.O.S. que você se encontra sócio Eu não penso em S.O.S. e é por isso mano que você se emociona Quando eu andei logo perto de um lado do paraíso, percebi uma coisa que eu vaciona Quando o holofote bate em você, você já percebe, ele te segue, por isso você se emociona Até porque você vai ter que aprender que quando a luz te apagar, até tua sombra te abandona Só faltou o segundo a dois versos, que era dois, cê mandou quatro Por isso que eu te falo, não tá mal entendido não O S.O.S. tá ali, ele tá mal calculado Calculado, não imaculado Mas é por isso que eu faço rap e proceder Então faz o seguinte, manda mais, porque pelo visto aqui eu tenho o que fazer Por mim e por você Isso aqui que eu falo, pra mim essa aqui não tem o consentimento Antes cê falou que era o Mbappé, com inveja do Neymar, eu vi outro preto crescendo Mano, na onde? Por isso agora cê se esconde A vida é assim, cuzão, e é por isso eu faço frio Alguns não correriam, outros batem penalti Outros batem penalti Mas a diferença que eu te falo, cê não entende na minha prática É porque seu Mbappé, você erra O cara acerta, essa que é a matemática Calma, cê mandou quatro na sua Agora é minha vez de esfrontar O que eu te falo, cê não entende na sua prática Meu, cálculo, matemática, suas rimas é uma matemática R.M.A.T. é uma matemática E é por isso agora que esse cara manda mal Então me traz a conta que eu faço a prova real Pra aprender que já na rua sou muito mais um degrau É um degrau Por isso que eu te falo, entenda isso mesmo Por isso que o rap onde dá dinheiro Cansei de ver meu corpo e os pobre preto morrendo Barulho pressionado DJ A.V. Tá ligado, aí Por ordem de rima, certo Barulho quem gostou das rimas do meu parceiro D.E.M.O. Barulho quem gostou das rimas do meu mano B.T.O. BPO, vamos pedir de novo, certo? DEMOS! BPO! Demos para a próxima fase, certo? Bárido para o BPO e família, o moleque me deu muito. Vem cá, vem aqui, dá um salvinho, pai. É nóis, tamo juntos, Ricardo. É nóis, tamo juntos, Ricardo.